É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha do ordenamento. Câmera Aberta Sindical, entrevista agora José Calixto Ramos, presidente da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e da Nova Central Sindical de Trabalhadores. E eu estou aqui, mais uma vez, com a Constituição em mãos. Queria saber, o José Calixto Ramos, sindicalista experiente e presidente da Nova Central, o que avaliação que faz da nossa Constituição cidadã? É, na verdade, o nome que foi dado à Constituição foi bem pensado e muito merecido, que a Constituição é uma, digamos assim, a lei maior, muito especial para a nação, para a sociedade de um modo geral e especialmente para os trabalhadores. Exatamente porque essa foi a única Constituição que destinou alguns artigos, exclusivamente para a classe trabalhadora. E, inclusive, digamos assim, socializou a estrutura sindical brasileira, a partir do momento que a estrutura sindical passou a fazer, a ser incluída na própria Constituição. O único problema que precisamos agora continuar trabalhando é para regulamentar alguns artigos que ainda não se conseguiu regulamentar. Por exemplo, Calixto? Por exemplo, a questão ainda da própria estrutura sindical. O governo nos deu autonomia e deu liberdade, mas, ao mesmo tempo, impôs que o Ministério do Trabalho ainda ditasse algumas normas para que os sindicatos cumprissem. Quando a lei diz que é vedado ao Estado a interferência, a intervenção na organização sindical, mas o Estado ainda está interferindo. Esse é um dos aspectos, para a classe trabalhadora, talvez mais importantes. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento.